Música Nós temos a honra de receber hoje aqui na Câmara de Vereadores do Carpina o amigo e honrado secretário de saúde do município, doutor Raimundo Nonato, qual eu convido para tomar assento aqui a mesa. A vinda do nosso secretário de saúde tem como objetivo prestar alguns esclarecimentos aqui à Câmara de Vereadores e à Sociedade Carpinense dos trabalhos desenvolvidos, das ações desenvolvidas até a data em que ele assumiu e qual será a nova metodologia de trabalho a partir da sua nomeação. Caso este que já se deu há alguns dias. Eu quero novamente agradecer a presença, cumprimentar o secretário e de imediato passar a palavra ao mesmo. Meu boa noite ao presidente da Câmara, o vereador Tota Barreto. Meu boa noite aos membros da mesa diretora aqui presentes, com substitutos. Meu boa noite a todos os vereadores aqui presentes. Saudar a imprensa falada e escrita aqui presente. Saudar a todos os companheiros aqui presentes da imprensa. Que a gente possa trabalhar de uma forma aberta, que a gente possa interagir entre esse poder tão importante que é o poder que representa o povo. E aí eu queria dizer da minha enorme alegria de estar nessa casa de tanta representatividade, que representa o povo de Carpina, a Casa Murilo Silva, a alegria que eu tenho de poder explanar alguma coisa sobre a Secretaria de Saúde. Eu quero dizer a todos que estou aqui de braço e coração aberto para receber as críticas e elogios. Estou de braços e de coração aberto para receber todas as perguntas e todas as indagações que se façam necessárias. Até porque essa é a minha missão como servidor e como ente de uma entidade tão importante como é a Secretaria, no caso de uma pasta tão complicada como é a pasta de saúde. Eu não faço parte só desse projeto, só como secretário adjunto ou como secretário. Não, fiz parte da arquitetura da gestão, da arquitetura do plano de governo da gestão, inclusive na saúde. Fiz parte também da equipe de transição e ocupei até 15 dias atrás, até o dia 14 de outubro agora, a pasta de secretário adjunto. E aí talvez tenha sido essa motivação que me fez aceitar o cargo de, assumir o cargo secretário de saúde. Porque, para mim, eu acho que eu posso ter até um defeito, eu tenho muitos, mas um eu não tenho, que é da ingratidão. Eu acho que a gratidão é a mãe das virtudes. E aí eu faço questão de ressaltar o agradecimento que eu faço ao apoio que eu tive, porque eu já milito, na saúde de Carpina, e estará aqui no ano de 2016, daqui a dois anos, estaremos completando 40 anos de atividade aqui em defesa da saúde de Carpina. Eu tenho 27 anos de servidor público e, desses 27 anos, fui concursado através do governo do Estado, do segundo governo do doutor Arraes. Consegui, na seleção pública, obter a colocação em primeiro lugar e aí comecei minha vida pública. Fui diretor do Hospital Hermílio Coutinho, logo com um ano e pouco. Depois, assumi, já em 97, já era secretário de saúde de Tracunhaé, e assumi quase quatro anos a diretoria daquele hospital de Nazaré da Mata, o qual me rendeu muitas amizades lá naquela região. Inclusive, tenho até o orgulho muito grande de ter recebido o título de cidadão nazareno naquele período, uma coisa que muito me orgulha. E, de lá, depois de uma gestão de quase três anos, onde ninguém passava mais de um ano, eu consegui fazer um trabalho relativamente bom, o que me norteou esse caminho até agora, eu não consegui mais parar. De lá, fui para a Secretaria de Saúde de Tracunhaé, com esse prefeito Narciso, depois fui para Nazaré da Mata, para a gestão do prefeito Nino, depois Jaime Corrêa, depois fui para São Vicente Fé, fui secretário lá, dois mandatos também, lá com Flávio Regis, aí voltei para Nazaré da Mata, recebi um convite também para assumir a secretaria lá. Passei só um pequeno período interinamente, a pedido do prefeito, eu também não queria, naquele tempo, um motivo de saúde, eu tive um problema de cálculo renal, muito sério, e aí não pude assumir, só fiz dar uma ajuda, mas continuei na equipe, e aí vem, nesse trabalho de outurnamente, em favor da defesa da saúde. Já fiz especialização em gestão pública, já fiz curso de sanitarista, apesar de não ter concluído, e já venho me aprimorando no serviço público há mais de 20 anos. Mas aí eu quero trazer, foi esse motivo que me fez não deixar de servir a carpina. Aqui é a minha terra, a terra onde eu tenho o orgulho de prestar serviço, e eu não podia esperar a oportunidade melhor do que essa para assumir e mostrar que realmente a gente pode fazer um bom trabalho. Quero dizer aos colegas, posso dizer colegas vereadores e amigos, que não tenho pretensão política nenhuma, que já recebi convites dos mais expressivos, tanto em Nazaré, como aqui em Carpina, para ser vice-prefeito, para ser vereador, mas minha vocação é para o serviço público e para a gestão em saúde. Então é assim que eu quero terminar. Eu queria agradecer esse convite dos vereadores. Eu que me sinto honrado, quando inclusive você fez aqui no seu prefácio, que era uma honra me receber, não, eu que me sinto honrado. E passar nessa casa, a casa que para mim tem grande lembrança, de grandes autoridades, grandes vereadores, grandes legisladores de Carpina, que aqui passaram. E eu não poderia deixar de citar alguns, como Joaquim Pinto Lapa, como Jorge Fernando Pinto Lapa, como Sérgio Orlando Santa Cruz e Silva, como Luiz Guilherme Falir de Petribu, como Felipe Nery, e tantos outros que passaram por aqui, por essa casa, o Sérgio Alfredo e tantos antes. Os ex-prefeitos, todos eles conheci, de doutor Zé Cardoso para cá. E aí eu quero dizer que é uma honra estar nessa casa, é uma honra me submeter à avaliação de vocês. E queria também pedir uma coisa inédita, que eu nunca vi em Carpina. Se eu tenho, não o apoio, mas a aprovação dos vereadores presentes e ausentes aqui de Carpina. Muito obrigado.